Carapitio Taxi É como o Uber Paypal, aqui Deixa eu ver se ele me deu dinheiro Não Vai me dar ainda Tô esperando ele vem, vamo gringuei Vamo gringuei Transferiu Ok, vamos Transferiu 501 dólares Ok, vamos fazer isso Então, você pode me dizer o que aconteceu com você, irmão? Uma vida de táxi, vida de Uber Bem... Meu amigo me amei E, ah Eu me deixei na rua Então, eu precisava de um táxi Oh, ok Então, é a sua primeira vez Pegando um táxi nesse jogo? Nessa vida? Oh, sim Você é o meu primeiro passageiro Estou emocionado F***, essa fechada é boa Cara, você está rockando nesse ônibus Eu vou falar pra ele o seguinte Você gosta de minhas pantas? Você gosta de minhas pantas? Você gosta de minhas pantas? Ok, vamos lá Ok Você gosta? Estou indo um pouco mais Eu disse que ia terminar Eu gosto do design interior Eu gosto de minhas pantas E eu gosto de minhas pantas Ele vai fazer um trabalho pra mim Ah, o que é o trabalho? É um... É um... 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 Eu sei que você gosta É muito engraçado, cara Você é realmente engraçado Eu sei que você gosta Eu não te pagarei 500 Você deveria me dar uma Eu sei... Eu sei que você gosta, irmão Eu sei que você gosta Eu sei que você está perguntando o texto Porque você é um gringueiro Oh, meu Deus Oh, o carro Eu sei que você... Eu sei que você quer 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 Você gosta? O que você gosta? Ok, mano Ok, mano Eu sei que você é um gringueiro E eu respeito você Por fazer isso, ok, mano Eu respeito você Você escolheu Ok Ok Olha... Você apenas conduce Just conduce Stop talking Just conduce Eu conduce Eu conduce Oh meu Deus Oh meu Deus O quê? Oh meu Deus Oh meu Deus Estou descontrolada control it oh my God oh yeah baby you like emotions oh yeah hey brother do know what's my job I'm a thief I'm a thief yeah I'm a thief I'm a robber I'm abandoned I'm a bad guy I'm a bad guy you're gonna you're gonna rob me of course not because give me money and I respect this because I know okay here you are okay it's the farther I can go good luck on your life okay goodbye 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 ah mentira he's lying Gregory he's lying he's lying he's lying Gregory he's lying Gregory é mentira Gregory porra é mentira Gregory o cara falou que tava sequestrando ele que filha da pu que filha da pu cara ah não acredito nisso cara por isso vem atrás de mim agora só porque eu não acredito nisso cara é mentira essa porra ai meu deus 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 bateu na polícia cara bateu na polícia se fodeu vou embora vou embora meu deus do céu você consegue acreditar na porra dessa cara eu não acredito nisso eu dei carona pro cara o cara pagou pelo meu táxi eu deixei o cara o cara que tava sendo sequestrado pra polícia a polícia me persegue veio um cara na contramão e bate na polícia perfeito cara estou voltando pra casa mais um dia de uber yes que delícia cara bom ninguém se deu mal aqui só a polícia cara eu tô com a arma eu tô com uma arma ilegal na minha garupa né na minha mala vocês estão ligados nisso tô com uma arma ilegal aqui os caras podem levar na cadeia por isso não vou pegar a luta de ninguém não vou botar pra ninguém né a polícia pode tá viva ali filha da mãe que ninguém maldito filha da cara falou que eu era sequestrador aqui filha da puta e que tipo de sequestrador iria fazer isso cara largar o cara ali na polícia ah meu deus do céu cara coisa que só acontece na arma 3 live ainda bem que a polícia não tem comunicação né essa rua é muito fechada nossa que perigo deixa teu like se tá gostando tá gostando do canal tá chegando de paraquedas aí que eu sei que você tá chegando de paraquedas cara se inscreva no canal temos vídeos live todos os dias vídeos e aí